Aclareceram hoje os contornos dos princípios do acordo entre o Governo e os credores sobre a dívida da IMATUM. Nas contas de Adriano Maleano, o país vai pagar menos. Dois dias depois do anúncio do acordo de princípios para a reestruturação da dívida de mais de 726 milhões de dólares, o Governo explicou esta quinta-feira as vantagens do entendimento alcançado com 60% dos detentores das chamadas dívidas ocultas. Segundo o Ministro da Economia e Finanças, o acordo favorece as contas de Moçambique. Em termos numéricos, hoje, se estivéssemos a pagar, nós estaríamos a pagar em média 76 milhões de dólares por ano. Agora passamos mais ou menos a 34, 35. Isso já é bom, alivia o orçamento até a altura em que nós teremos receitas adicionais, como está ali mostrado. Porém, Adriano Maleano fez saber que há um pedido de compensação solicitado pelos credores da IMATUM. Há um pedido dos credores que dizem, bom, mas nós vamos dar todo esse reforço ao orçamento porque nós vamos pedir menos a taxa de juros, vamos esperar algum tempo mais, precisamos de uma compensação. E hoje há um instrumento que se chama VRI, que é uma espécie mesmo de instrumento para a compensação da variação de valor. E então nós acordamos os detalhes que devemos apresentar quando for, à vez do encontro. Sobre o ponto de situação da remanescente dívida da Proíndico Zimam, que totaliza mais de 1,1 mil milhões de dólares, o Ministro da Economia e Finanças explicou que as negociações continuam e o objetivo do Governo é conseguir nos próximos meses um acordo com pelo menos 15% dos detentores da dívida. Para avançar, nós ainda temos que reunir pelo menos 75% deles. Então, o passo seguinte, nesta reunião do próximo ano, vamos com este consenso e vamos pedir que no mínimo 75% concordem. Já vamos para a reunião com 60%, pelo menos vamos precisar para 15%. Aceito de 15%, os outros 25% têm que aceitar o que for aprovado, porque considera-se tecnicamente a maioria 75% para obrigar os outros que eventualmente possam não concordar com o esquema. Estas declarações foram feitas esta quinta-feira em Maputo, durante a semana era promovida pela Financial Times, uma publicação especializada em assuntos econômicos e financeiros, baseada em Londres. A quinta-feira, habitualmente, temos análise aqui com Adelino Book e vamos começar por este tema. O Governo e o credor chegam a acordo para a reestruturação da dívida. Adelino Book, muito boa noite. Depois de muito tempo com a dívida, a chamada dívida oculta, como o calcanhar de Aquiles, no desenvolvimento de Moçambique, no desenvolvimento do país, até que ponto é que está aqui uma solução palpável à vista? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar os telespectadores e felicitar o Governo por este passo que acaba de dar rumo à solução de um problema que já dura aproximadamente três anos. Tendo em conta que o despoletamento desta dívida colocou o país numa situação de sem recursos para o investimento. E eu digo, felicito o Governo porque parece estar já à vista, uma luz no fundo do ponto de vista daquilo que é a negociação e do ponto de vista daquilo que eram mais ou menos as exigências das organizações internacionais, sobretudo aqueles que apoiam o Orçamento do Estado e aquelas que também assistem ao Governo do ponto de vista de finanças como conselheiros, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Dito isto, também é preciso enaltecer o esforço que foi feito pelos negociadores, considerando aquilo que o próprio Ministro da Economia e Finanças acaba de dizer, que o país vai pagar menos. Não sei se vai pagar menos nestes anos iniciais, mas o acumulado poderá ser o outro. mas esse já é um debate que vai acontecer quando tivermos toda a informação à disposição para fazermos análise. Agora, há uma coisa também que talvez no detalhe pode ser que venha, porque efetivamente esta negociação da dívida nos moldes em que está feito e tendo em conta aquilo que eram as perspectivas desta empresa, eu acho que traz um pouco mais de confusão do ponto de vista de compreensão pública. Ok. É preciso que haja um pouco mais de esclarecimento sobre qual é o papel da própria EMATUM no processo de pagamento da dívida, qual é o papel da tal joint venture que foi criada com o senhor americano, que dizem que em princípio vai começar ou já está a operar, até porque o presidente do Conselho da Administração da EMATUM, da MAM e do Coisa veio a público dizer que estava tudo a postos para operar. Se há efetivamente esta possibilidade de operar, não sei como é que se podem fazer estas contas olharem para o gás e não olharem para o atum. Ok. Sim. Falou de um aspecto muito importante, até que fazia parte da minha segunda questão. Estamos com a confiança praticamente depositada no gás do Rovuma. Até que ponto é que este recurso não é falível? Este projeto, estamos a falar de 2022, começa o processo de exploração, 2029 começa o processo de pagamento desta dívida. Na possibilidade, numa margem de erro, indo por benefício mesmo da dúvida, até que ponto é que estamos a tomar um passo seguro para essa nova fase da dívida? Repare, Gersildo, o ponto é o seguinte, é que quando as partes estão de acordo e quando a forma de pagamento já está determinada, é muito fácil reconhecer o adiamento do pagamento em função da não existência desses recursos. Ok. Porque está especificado que é com base nos recursos físicos que vai ser feito o pagamento. Agora, a questão é tu fazeres um cálculo baseado em coisas subjetivas que podem acontecer ou não acontecer. Agora, aquele, se acontecer tudo bem, vai-se pagar, se não acontecer. A contraparte está clara também que aquilo que serviria de base para pagamento não aconteceu e por conseguinte não há como pagar. Eu acredito que, se calhar, esta pode ser a forma como se pode interpretar. Ok. A outra face da moeda deste processo de chamada dívida oculta é o caso jurídico, a investigação, a responsabilização dos responsáveis passa a repetição pela contratação desta dívida. Fica-se aqui com a sensação de estarmos a esquecer, na verdade, dos verdadeiros culpados e seguirmos para uma solução à vista? Não. Isto vai funcionar? Eu penso que não está esquecido, até porque é um processo que me parece estar em curso na própria Procuradoria-Geral da República. É por isso que, na primeira intervenção, dizia que é muito estranho que se olhe exclusivamente para o gás. Ok. Porque, como dizia o próprio, até creio que foi o Primeiro-Ministro, esta é uma dívida comercial. Então, sendo uma dívida comercial, não vejo porquê olhar para um bem que não tem nada a ver com aquele negócio. Ok. Agora, pode ser que no detalhe estas explicações venham e olharem para o gás como um plano B, mas que, de facto, o objetivo é que as próprias empresas paguem. Agora, em relação à questão jurídica, eu penso que aí a Procuradoria pode estar a relaxar, mas eu penso que já tem condições para que os processos andem normalmente, porque já não há mais nada, me parece, do ponto de vista de investigação, salvo se, como veio a dizer da última vez a Procuradora-Geral da República, as contrapartes do ponto de vista do país fora de nós, ainda não tenham cedido aquilo que são as informações necessárias para que o processo ande com sucesso. mas eu penso que aqui, especificamente, o nosso foco para que as coisas sejam resolvidas é exclusivamente a Procuradoria. Ok. Há quem diga que, com estes acordos alcançados com os credores, estaremos a hipotecar os benefícios dos recursos, neste caso, do gás do Ruvuma, em prol de uma dívida que foi contraída. Concorda com este? Concordo, perfeitamente. É o facto que estamos a apenhorar um gás que não tem nada a ver com esta dívida específica. Concordo. É por isso mesmo que, repito, é estranho, a não ser que no detalhe possa vir, é que a própria Ematom tem que ter a compartilhação no saldar desta dívida, no pagamento desta dívida, porque ainda não nos foi dito que a Ematom está falida, está fechada. A única entrevista do Presidente do Conselho da Administração, que foi publicada no Jornal Notícias, dizia que estão para operar e estão bem de saúde. Quer dizer, então, quando se faz uma perspectiva olhando para um recurso que não foi chamado do ponto de vista de negociação, quer dizer, não estava em causa, não é? Fica um pouco complicado. Mas eu acredito que, na hora de levar o assunto à Assembleia da República, virão mais detalhes que nestes resumos não são possíveis de trazê-los. Tá. Vamos vir à página, vamos olhar para a inauguração da ponte de Maputo, que tem beijado depois da manhã, dia 10 de novembro, ou a quando do lançamento deste projeto, aliás, da aprovação deste projeto, este projeto dividiu correntes, dividiu opiniões, dividiu moçambicanos, a quem não concordava com o avanço do projeto. Agora a ponte está aí, estamos nas vésperas da inauguração. Hoje, olhando para o empreendimento, até que ponto é que traz mais valia para os moçambicanos e não só? Bom, eu penso que, do ponto de vista de mais valias, de mais valia, aliás, para o país, Moçambique torna-se uma referência do ponto de vista daquilo que é uma ponte daquela natureza, porque, de acordo com os críticos, diz-se que é a maior da África neste momento. Portanto, por aí nós temos uma referência, uma referência pela positiva, de um bem que é público, que é nonso. Mas também temos uma referência naquilo que são as ligações regionais. Eu penso que vi, e inclusamente foi uma reportagem da STB, sobre a ligação pontadouro-Rio-Rovuma por estrada. É verdade que, de moeda para o próprio Rio-Rovuma, a estrada ainda não está, mas já foi negociada e está em construção. Portanto, do ponto de vista de transitabilidade, Moçambique já não é um país com que não se pode contar, do ponto de vista de ligerações regionais. Portanto, Moçambique também contribui para a facilidade de comunicação interregional, portanto, entre a África Austral, África Central, até o Norte. Esta ponte, quer queiramos, quer não, 60% a 70% dos moçambicanos já fotografaram e já anda nos nossos telemóveis como uma referência, como um orgulho de um bem que está no nosso solo pátrio. Portanto, eu penso que, tirando aquilo tudo que nos divide, a ponte é uma coisa que nos une e nos torna, e nos orgulha cada vez mais, porque é um bem que não tem igual. Não tem igual. Esta hora, por exemplo, as pessoas deliciam-se a apreciarem, a fotografarem, as luzes que estão ali montadas, acho que igual, só pode ser mais ou menos visto nas terras de França, na zona do Leão, onde os engenheiros de eletricidade são os mais reputados do mundo. Portanto, eu penso que temos ali um bem público que orgulha moçambicanos. Eu penso que, independentemente da forma como ela chegou e como foi debatido o assunto, uma vez estando a ponta ali, e eu acho que deveria ser um fator de união, por orgulho, autoestima dos moçambicanos. Ok. Um debate que muda de rumo quando anunciam as taxas de portagem. Como é que eu olho para esse? Bom, as taxas de portagem, é preciso que se diga que aquela também é uma dívida comercial. No Conheco Sem Banco, da China. Portanto, é uma dívida comercial e, por conseguindo, é uma dívida que deve ser paga. E eu penso que não existe melhor forma de olhar para o pagamento da dívida, senão através do meio que foi posto à disposição do público. Agora, os custos. Eu não tenho muita base para debater sobre os custos, mas acredito que tenho fé naquilo que o PCA Silva Magaia dizia ontem, que foi ontem ou antes de ontem. Linha aberta, acho que não. Linha aberta. Foi terça-feira. Que, quando feitas as contas, do ponto de vista da utilização, há sempre uma base de desconto que leva até mais ou menos 60%, 75% para utilizadores frequentes. E eu penso que é uma situação até razoável, boa. Se olharmos para a ponte e compararmos com aquilo que eram os custos da travessia por via do ferroboto, vimos, sem dúvidas, que a diferença é muito grande, não é? Para menos. E depois, não há o condicionalismo do tempo, não há o condicionalismo da hora, não há isso tudo, quer dizer, as pessoas podem se programar, não têm que chegar e pensar que já está cheio, têm que esperar e não sei quantos. Então, eu penso que, para além dos próprios custos, que sem dúvidas pode ser alto, depende do ângulo de visão, mas também temos que olhar para aquilo que é benéfico, o que a ponte nos traz. Por outro lado, também, esta ponte não é uma ponte que as pessoas, como indivíduos, pagam, são os carros que pagam. É verdade que no uso pessoal vai doer, mas para aqueles que transitam por meios de utilização pública, também são chamados a um debate que não lhes diz nada, não é? Porque se eu, da mesma forma, quando vou à Matola, o chapeiro paga a portagem, eu não tenho nada a ver com o preço da portagem, eu tenho que discutir o preço que pago ao chapa, e ponto final. Então, eu penso que também... Não se corre o risco do preço da portagem forçar uma subida da tarifa? Eu penso que não, tendo em conta esta questão de que, no caso específico de um transporte público, a frequência de utilização é muito diferente de um utilizador pessoal. Portanto, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E por essa via, há uma depreciação, do ponto de vista daquilo que ele vai passar a pagar por viagem. E não há motivo de fazer uma relação com o custo que vem estampado na ponte. Agora, este debate é trazido para a opinião pública, e o debate é feito como se nós todos tivéssemos possibilidade de fazer uma travessia de carro, não é? Eu acho que também há aqui um debate trazido de má fé. Quer dizer, eu vejo as opiniões nas redes sociais que se multiplicam, mas a eficiência dos transportes públicos, muitas vezes, também determina que, mesmo aqueles que têm carros próprios, usem os transportes públicos. Por natureza, são mais baratos para o cidadão. Então, se nós temos este meio, e que eu acredito vai ser eficiente do ponto de vista de transitabilidade, sobretudo de lá para cá e de cá para lá, eu se tenho carro, posso deixar, como funciona hoje o MetroBase, por exemplo, posso deixar na Catemba, posso deixar no Maputo, vou e volto num meio público. Portanto, eu penso que também, me parece haver aqui também um debate falso da questão sobre o custo de portagem, e não vejo, agora ainda, que haja muita gente a viver na Catemba, ou que demanda a Catemba, que vai precisar de fazer essas travessias, se não travessias meramente comerciais, que é normal, porque se tu não fosses nas condições de hoje, se não fosse pelo ferro-bote, teria que dar a volta, fazer o coisa para voltar para a Catemba. É muito mais oneroso do que agora, quer do ponto de vista do custo do próprio transporte, quer do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, do que tu estiveres a transportar. Este projeto da ponte liga um polo do país, que é a Ponta Douro, mas há aqui um parceiro que não passa despercebido, é a Vila da Catemba, que benefícios é que a Vila da Catemba, os residentes da Vila da Catemba terão com o custo do ministro? Olha, eu penso que há uma coisa que é muito interessante, essa pergunta é muito interessante, porque eu penso que os que pensaram a ponte, e pensaram esta infraestrutura toda, pensaram, e os que estão por baixo deles, eu acho que ficaram a dormir, não pensaram mais, não fizeram nenhum exercício, não se prepararam para a recepção deste bem público que está ali, já a partir do dia 10, à disposição das pessoas. Digo isso porquê? Porque hoje ainda se discute detalhes de assentamento, detalhes de ordenamento territorial, do ponto de vista de infraestruturação, quer dizer, as pessoas, eu acho que as pessoas ficaram adormecidas, ou pensavam que aquilo nunca mais ia chegar. Mas, na forma como as coisas estão hoje, e porque as pessoas não tiveram esta capacidade de prever a chegada da ponte, o impacto que vai ter, pode ser que a ponte venha a ser um motivo de novos conflitos, porque novos conflitos originados pela demanda dos espaços lá na própria Catemba, que chegaremos a um... Os espaços passam a ser mais disputados na Catemba? Exatamente, por causa disso mesmo, e depois, e não só são disputados, como o nível de desordenamento fica maior. A necessidade, se quisermos, de estabelecer uma infraestrutura pública naquelas zonas vai requerer intervenção extra do ponto de vista do Estado, quer dizer, vai ter que indemnizar pessoas, vai ter que fazer não sei o quê. Quer dizer, eu acho que realmente há muita pouca gente a pensar, quer dizer, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento deste país, o que é lamentável, porque repare que não é só a questão da Catemba, mesmo na própria circular, mesmo na Matola. Há muita gente que ficou a dormir, quer dizer, tu vais ao longo da circular, por exemplo, do Zimpeto para a AN-4, contam-se histórias de coisas que não estão a acontecer. E conta-se, por exemplo, o distanciamento entre a circular e o início de construções, que não está a acontecer, não está sendo obedecido. Aquilo que eram ideias, as pessoas estão a construir em lugares que já se diz que não devem ser construídos. Quer dizer, eu penso que, de facto, as pessoas que devem tomar decisões, muitas vezes não assumem que as coisas devem ser dessa forma. O que é lamentável, porque a ponta não pode ser uma fonte de problemas, mas tem que ser um meio que nos traja o desenvolvimento, porque as pontas, as estradas, são isso mesmo, o desenvolvimento. Ok. O turismo internacional, o turismo estrangeiro, já era o que era com as fronteiras principais entre Maputo e África do Sul. Falo de Ressano Garcia e a fronteira de Goba. Agora, com acesso a Durban, aliás, já existia fronteira, mas com a reabilitação, a construção desta estrada, até que ponto é que isto vai impulsionar o turismo? Tanto entrada ou saída? Eu penso que não há dúvidas que o turismo vai ganhar uma nova dinâmica. Mas aqui também há um outro detalhe, que é um detalhe também público. Nós, o turismo não é só ter estrada. Sim. Tu tens que ter infraestruturas que asseguram que o turista se sinta à vontade. Ok. Um hospital, outros meios públicos que estiverem ali para servir o próprio turista. Mas o que não estamos a ver neste momento, tu sais, daqui vais, entras para a África do Sul, via Ponta Doura, em menos de duas horas. Sim. Mas é tudo uma paisagem natural. Aliás, até que corta praticamente a reserva. Sim. Mas é uma paisagem natural, não tem mais nada. Quer dizer, tu tens... A reserva está entre as duas partes, entre Salamanga e Ponta Doura. Está no meio, está encostrado. Mas, tanto do lado de lá como de cá, não há nada que esteja a acontecer. Quer dizer, Salamanga parece-me que... Parece que piorou. Quer dizer, parece que transformou numa grande baraca a zona comercial de Salamanga. No lugar de ter algum ordenamento do ponto de vista daquilo que são as infraestruturas que se requerem, numa situação em que tu tens uma ponte daquela que passa por cima daquilo que era a ponte antiga. Quer dizer, tu tens uma imponência ali, mas depois tens ali em baixo tudo menos algo ordenado, algo organizado, algo que inspire confiança nas pessoas. Tu saes dali, passas por ali e até podes pensar que vou ser roubado. Porque aquilo não... Tem tudo menos a civilização que esta ponte que rasga a Salamanga nos traz. Portanto, eu penso que, de facto, a província do Maputo, em particular, e a cidade do Maputo, precisam de repensar, não é? Precisam de repensar. O governo da província do Maputo, o município do Maputo, precisa de pensar, o município também de Boana, se quisermos, Marroquense, precisam de pensar que esta infraestrutura precisa de outros serviços e de outros pensamentos que dêem valor. Não basta ser só a estrada. Então, eu penso que... Há aqui uma sonolência extremamente grave, quer dizer, do ponto de vista de pensar no futuro. Eu, sinceramente, já fui umas duas, três vezes para o pontador já com a nova estrada. Mesmo o sistema de controle para a entrada para a zona da reserva, ali em Salamanga, ficou mais precário ainda. Quer dizer, tu estás a trazer uma infraestrutura daquela dimensão e depois estás a pôr uns dois paus, três paus, e pões um homem ali a mandar parar, a mandar... Quer dizer, não faz muito sentido isto. Não faz muito sentido. E criar uma infraestrutura para efeitos do controle não é uma coisa tão complicada que até o próprio governo distrital não possa resolver. Então, eu acho que, de facto, a ponta está aí, mas precisamos de ter dirigentes à altura de corresponder àquilo que é a nova dinâmica da civilização que a própria ponte e outras infraestruturas anexas impõem. Porque tu tens o atravessar... Olha, e para a infelicidade do posicionamento, do controle de Salamanga, por exemplo, tu desces da ponte, logo ali tu tens o controle. Um controle que não... Se tu vês normalmente... Nem está percebido, só vê a estrada barrada. Ok. Quer dizer, não tem nada que justifique aquele tipo de procedimento numa altura em que se criou uma infraestrutura tão imponente como aquela. Não faz muito sentido. Esta infraestrutura, tanto a construção da ponte como a da estrada, foi uma junção de mão de obra de cidadãos chineses e moçambicanos. Que proveito é que os moçambicanos têm? Que experiência é que os moçambicanos ganham com este projeto? Eu penso que... Há muito que se tem a ganhar com aquela construção. Eu espero que, se calhar, a Universidade Eduardo Mundial, através da Faculdade de Engenharia, tenham feito, se calhar, algum trabalho de levar os formandos para verem e compreenderem aulas práticas ali com eles para verem o que é que está acontecendo. Porque uma infraestrutura daquelas não se constrói duas vezes. Tu não terás mais condições para construir uma infraestrutura naquela dimensão. Os engenheiros que estiveram ali, moçambicanos, eles têm um currículo que lhes permite serem vistos com respeito, porque fizeram parte da construção da ponte Maputo-Catema. Portanto, não é qualquer infraestrutura. Quer dizer, aquilo é o tal concreto que de tanto se fala que orgulha qualquer um que seja da área de construção. Só o facto de ter fornecido algum ferro já pôde constar do seu background que eu fiz isto com a ponte Maputo-Catema. Quer dizer, para além do conhecimento que as pessoas terão adquirido por esta relação, tem também a componente de trazer uma notação na sua vida de ter passado o que nunca mais vai acabar, até que tu morres. Exatamente, fizeram um currículo. Agora, é verdade que há serviços que as pessoas fizeram, se calhar não irão voltar a ter oportunidade de fazer. Os ferreiros, os carpinteiros que fizeram, bom, vamos ver como é que estas pessoas podem ser utilizadas nas áreas de construção numa altura em que o país também não está a construir. Porque esse também é um outro problema, porque de facto há ali muita gente que saiu capacitada. aquele tipo de trabalho, quer os ferreiros, quer aqueles que põem as coisas para encher, aquilo tudo... Aquilo é um trabalho de grande envergadura, quer dizer, é um conhecimento que depois dali se calhar não vão ter onde aplicar esse conhecimento faça aquilo que é hoje a indústria de construção. Porque qualquer um, arrisco-me, qualquer um empresário da área de construção, se tu apareceres e dizer, olha, eu sou ferreiro, trabalhei como mestre, não coisa, é para que tu tens logo ali o lugar. Está garantido. Só se tu não queres qualidade de serviço na tua empresa, mas se tu queres um indivíduo com qualidade, tu estás ali, tens um contrato garantido. Ok. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Nos nossos estúdios, aliás, com dois temas interessantes. Primeiro, este tema ligado ao governo e credores que chegam a acordo para a reestruturação da dívida e a seguir a inauguração da Ponte Maputo-Cateme. Muito obrigado. Seguramente que a próxima semana estaremos de volta com mais temas. vamos a esta altura olhar para...